Eu vou abrir essa top battle aqui, ó. 200 dólares, cara. Eu vou abrir essa caixa aqui. Vamos lá. Vamos abrir essa aqui. Meu Deus do céu, isso aqui é muita grana. 200 dólares. O que vai cair? Uma luga, uma faca, uma luga, uma... Meu Deus, uma knife. 300. Caraca, já saiu no lucro, cara. Olha lá. 200 dólares. Vem uma faca de 300, rapaz. Olha lá. Quem disse que não vinha? Olha lá. Já compra a minha vida. Beleza. Minha também? Não. Só pra pagar mais. O que é isso? O que é isso? Vamos abrir. Eu vou abrir mais quatro aqui. Vamos lá. Caraca, meu. Que negócio foi, hein? Vamos ver o que cai agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Outra, outra, outra. Tem estranha essa aqui. O que é isso? Essa daqui já foi menos. Vamos abrir novamente. Terceira caixa, rapaz. Terceira caixa. Vamos ver. Vamos ver onde a minha sorte chega. Terceira caixa. Terceira caixa. Wildfire. Também não deu, porque ela tá abaixo. Mas vamos abrir novamente. Quarta caixa. É bravo esse negócio aqui, hein? Vamos ver, vamos ver. Oh, 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 oh. Pantera onça. Uh, quanto vale isso? 252. Vamos abrir outro novamente. Vamos ver. E aí, Bruninho. Boa noite. Eu tô de novo. Veio pra dar sorte. Vamos ver que se você fez o que... Meu Deus, o Bruninho chegou e veio uma Moto Globes aqui, rapaz. Olha isso. 100 dólares. Pô, eu achei que era mais. Mas vamos fazer uns upgrades aqui. Vamos fazer uns upgrades. Eita, caiu luva aqui já. Vamos pra um X e meio aqui nessa luva. Vamos pra um Hypnotic Desert Eagle. Ai, 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 ai. Para, 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 para. Parou, parou. Parou. Beleza. Agora eu vou pegar... Caraca. Vou fazer upgrade nessa daqui, ó. Vou dar upgrade de um e meio. Upgrade de um e meio. Eu vou dar um upgrade para uma faca aqui, ó. Essa aqui. Vamos pegar essa aqui. Essa aqui, ó. Uma Steinad Talon Knife, rapaz. E vai? E vai? Meu Deus, eu coloquei coisa a mais e nem era, cara. Olha lá. Olha lá. Meu amigo. O que que eu vou dizer, hein? O que que eu vou dizer? Agora vamos, 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 vamos parar aqui. Vamos vender ela agora. Já deu essa daqui. Essa daqui a gente também... Vamos vender essa faca. Vamos vender essa faca, rapaz. A gente vende essas mais caras aqui, ó. Vende. Sucesso. É, então. É que eu joguei a outra ali junto, entendeu? Eu fiz um negócio meio errado, rapaz. Ganhei uma Talon, não. Foi com meu esforço. Vamos pegar aqui, ó. Vamos jogar uma... Uma Shadow Dagger. Não. É, Shadow Dagger aqui. Uma upgrade aqui, né? Eu acho que deu. Ai, meu Deus do céu. Anda, anda. Uh, chegou. E aí, ele chega. E chegou, e chegou, e chegou, gente. Olha lá. Vamos vender. Já meio que recuperamos aqui aquele lucro que havíamos perdido. Nossa, falei, falei, falei. E não falei nada. Vamos lá. Eu tenho mil... Caraca, rapaz. Tem mil pontos aqui. Eu tô level 49. Tá no carambite. É quase igual. Nossa, tá valendo. Ó, tem uma Winner Set aqui. Se a gente abrir esse Winner Set aqui, não sei o que que vem nele, não. Ele custa 833 tokens. Vamos pegar ele aqui. Vamos abrir essa caixa. Vamos abrir essa caixa. Por zero reais, o que vem aqui é lucro. O que vem aqui é lucro. Mas agora nós temos o poder da amizade aqui, que vai trazer alguma coisa muito boa. Legend of Anubis. É brava essa arma aqui? 11 dólares, tá bom. Vamos dar um upgrade? Vamos dar um upgrade nela. Eu vou fazer um upgrade aqui. Pra essa CZ bonitona. Beleza, deu, deu. Olha lá. De 11 dólares. Foi pra 13. E agora a gente pega... Vamos pra essa Desolate Space aqui, ó. Vamos pra Desolate Space. Também deu, também deu, rapaziada. Olha lá. Maravilha. Agora eu vou ser um pouco mais ousado. Agora eu vou pra um X e meio aqui. Dessa Desert Strike. É, vamos pra uma Desert Strike. Também deu. Beleza, olha lá. Que maravilha, gente. Olha lá, que maravilha. Só abrindo caixinha, fazendo estrago aqui. Desculpa aí, Skin Club. Agora eu parei aqui também. Galerinha, muito obrigado. Uma boa noite, bom descanso a todos. Obrigado aí. E amanhã estou de volta. Com essa... Mais uma. E amanhã estou de volta. 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 E amanhã estou de volta.